Bom dia JC, bom dia amigos de toda a comunidade São Felipense. Importante esse evento aqui, a gente não poderia deixar de prestigiar esse momento grandioso para as mulheres de São Felipe. Todos foram convidados aqui com vários serviços. Foi promovido pela equipe do CAPES, a qual eu parabenizo, porque está belíssimo. Vários serviços estão sendo ofertados aqui hoje, desde beleza, melhorando a autoestima da mulher, palestras, não só a equipe do CAPES, mas também a equipe do NASF, hoje aqui presente, fortalecendo todo esse trabalho e promovendo várias ações para as mulheres, mulheres guerreiras, batalhadoras, mulheres que vivem no dia a dia, na luta diária, tanto como mães, mulheres de verdade. Então, assim, tem que ser parabenizada. A mulher, de fato, merece todo esse destaque, toda essa alegria, toda essa homenagem que hoje está sendo aqui oferecida. Em relação à programação da Secretaria em comemoração ao meio da mulher, tivemos aí já algumas comemorações e hoje aqui com o CAPES, tem mais alguma coisa programada para esse mês de março ainda, Secretaria? Sim, sim, nós temos diversas ações. O NASF ainda vai promover também uma outra ação. E, para além disso, as unidades de saúde, todas estão fazendo várias ações em homenagem às mulheres, com sala de espera, com orientações, que já são feitas no dia a dia, mas que estão sendo intensificadas nesse mês oportuno, em homenagem às mulheres. Agradecer a participação, Secretaria. E deixar no microfone a gente essa mensagem de motivação. A gente sabe que todas as ações ainda é pouco, provavelmente, motivar a questão da saúde feminina, que ainda, em sua grande maioria, fica resistente, está participando e está na lei de frente desse movimento também. É isso, eu acho que todas as mulheres devem, em primeiro lugar, se autovalorizar, se valorizarem, buscarem realmente os seus ideais, né? Não ficar no comodismo, né? Atuar, sempre estar em cena de verdade, né? Procurando melhorias para a sua vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, resistir e continuar sempre na luta, para que tenha a sua felicidade, né? Eu acho que o melhor, não só para as mulheres, mas para todo e qualquer cidadão, é ser feliz. Então, que a mulher busque, né, a cada dia, momentos melhores, seja no seu âmbito familiar, como eu disse, mas também em todo e qualquer espaço. Eu estou aqui com a Priscila, coordenadora do CAPES, e hoje, né, dia da comemoração do Beijo da Mulher, como é que está a questão da organização, e também essa data, a importância desse momento também, Priscila, bom dia. Bom dia, JC, bom dia, ouvintes. Estamos aqui, sim, promovendo um evento para as mulheres, né? Sabemos da importância da mulher, né? Sabemos da importância que a mulher tem na sociedade, que a mulher tem em seu lar. Fazemos um... Geralmente, os nossos eventos são feitos internamente com os nossos usuários, mas esse ano a gente resolveu promover um evento amplo, né, envolvendo a população, envolvendo a comunidade, envolvendo os outros serviços da prefeitura, né, justamente para isso, para a gente desmistificar esse preconceito do usuário de saúde mental, né, para a gente empoderar as nossas usuárias. As mulheres, elas têm um sofrimento mental, mas elas precisam ser empoderadas, elas realizam um papel importante na sociedade enquanto mulher, né, Então, a gente resolveu promover esse evento para levantar a autoestima das mulheres. Enquanto mulher, como é que você se sente, hein, e vem realmente aí, né, essa luta, uma luta realmente árdua, mas mesmo assim, né, a diversidade cada dia que passa, vem aumentando, principalmente a questão da violência atualmente. Com certeza, né, a gente, é... Ao mesmo tempo que a gente luta para as mulheres se empoderarem, né, se colocarem em seus lugares perante a sociedade, né, e perante o seu lar, se posicionarem de uma forma forte, ao mesmo tempo a gente vive, sim, uma realidade triste, né, que é da violência doméstica, que a cada dia vem aumentando, né, os índices de feminicídio, os índices de violência no lar, e isso nos entristece porque a gente luta para o empoderamento, né, então, é um paradigma que a gente precisa quebrar, né, as mulheres, elas precisam, sim, se posicionar, as mulheres são guerreiras, as mulheres precisam ser aceitas e representadas da forma que elas são na sociedade, né, e hoje a gente, cada um faz sua parte, né, um andorinha só, ela não faz verão. Hoje a gente está aqui promovendo esse evento para trazer as nossas mulheres, as nossas usuárias, a comunidade, todos os serviços, né, um pouco de empoderamento, um pouco de autoestima, que muitas vezes a gente precisa, mediante a tantas dificuldades que a gente vive, né, e hoje nós estamos aqui para realizar esse tipo de serviço. Você, enquanto mulher, e também profissional da área que estuda a mente humana, como é que você tem analisado essa questão da sobrecarga, voltada para a questão, especificamente para a mulher, né, em ter que estar realmente aí, como diz, é uma luta, né, para conseguir conquistar os seus objetivos, enquanto para o homem já se tem aquilo aqui como naturalidade, né, então, cada momento ali para poder vencer uma etapa, para a mulher ter que estar ali, é uma guerra, na verdade, para poder, assim, abraçar aquele objetivo. Tem sido, assim, realmente, assim, uma crescente essa pressão, até mesmo no uso, né, para as mulheres do serviço da área de psicologia, Priscila? Sim, as mulheres hoje, elas se sentem muito sobrecarregadas devido às suas funções, né, mas eu acho que a sobrecarga, ela vai muito para além das funções que ela exerce, né, vai muito pela pressão psicológica mesmo, que elas vêm sofrendo dentro dos lares, né, na sociedade, mediante a um preconceito, né, não por suas funções, por suas diversas funções, porque nós fomos criadas para isso, né, a Bíblia diz que nós fomos criadas para sermos ajudadoras dos nossos companheiros, ajudadora na função de tudo, né, do nosso lar, no meio social, no nosso trabalho, então, nós temos esse empoderamento e nós precisamos, de fato, nos empoderar disso mesmo, porque nós temos essa capacidade, né, de exercer várias funções, todas as mulheres, elas exercem várias funções, seja ela no lar, seja ela no trabalho, seja ela no meio social, seja ela em cargos, né, grandes na nossa sociedade, mas nós temos sim essa habilidade de conseguir exercer, eu acho que a pressão e o adoecimento mental vem muito mais, né, de questões pessoais, né, e internas que precisam ser resolvidas, do que da sobrecarga de funções que nós exercemos, né, externamente. Agradecer aqui a Priscila, por sua participação, também que eu fico na rádio, site aí, né, algo mais da cidade, que é sua mensagem também, para hoje, bem da mulher. Eu fiquei muito feliz, porque, é, a gente está tendo um público grande, né, de mulheres que estão vindo, que estão passando pelo serviço, que estão buscando informações, e eu queria dizer a vocês, mulheres, que busquem, sim, cada vez mais realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos, as suas conquistas, né, estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso mundo, no nosso país, mas isso não nos impede, né, de exercer aquilo que a gente quer, que é aquilo que a gente deseja, de realizar os nossos sonhos. Então, lutem, busquem, né, se empenhem e sejam felizes, porque a gente precisa ser feliz em meio às circunstâncias. Felicidade é um estado de espírito e a gente precisa estar feliz o tempo todo, né, e se dedicar a nós mesmas o tempo todo, né, e vamos nos amar, vamos nos doar a nós mesmas, né, e vamos nos empoderar. Muito obrigada, JC. Bom dia, JC, bom dia ao pessoal de casa. Eu sou enfermeira do CAPES, me chamo Josinari. Hoje o CAPES vai ter um dia específico, só para falar sobre o mês da mulher. Vai ter muita coisa legal, vai ter agora de manhã, é uma aula de dança com o Danilo. Depois vai ter sorteio de vários, vários primos que podemos contar com a ajuda de todo o comércio de São Felipe. Vamos ter também escovista, design de sobrancelha, maquiagem, manicure, pedicure, massagem. Então vai ser muito mesmo bom. E agora, meio-dia, vamos ter também um almoço para todos os usuários e para toda a população, mulheres de São Felipe, né, mulheres empoderadas, mulheres trabalhadoras, mulheres, mães, guerreiras. Então vai ser muito mesmo legal esse evento hoje aqui no CAPES. Então foi feito com muito amor, muita dedicação a todas vocês. Afinal, merecemos. Estamos aqui com o Tábula, psicóloga aqui do CAPES. E falando sobre esse momento, realizado aqui pelo CAPES no dia de hoje, em comemoração ao mês da mulher, a importância também refletir essa temática também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui nesse momento para fazer esse evento como a gente já está programando esse evento há algum tempo, em comemoração ao Dia das Mulheres. Contudo, a gente abrangiu o convite não só para as mulheres aqui do CAPES, não só para os pacientes aqui do CAPES, os usuários aqui do CAPES, mas como para toda a comunidade. Ter essas mulheres aqui com a gente, conviver com mulheres, ter uma profissão nesse convívio, onde a gente sabe que a saúde mental hoje ainda é muito discriminada, realmente é uma vitória a gente estar aqui hoje conseguindo fazer esse evento para elas, pois são mulheres vulneráveis, são mulheres com seus deveres violados, são mulheres que têm sofrimento psíquico. As principais demandas para o público feminino hoje, sendo usuária do CAPES, é nesse sentido? Isso. Hoje a gente trabalha não só com um transtorno mental severo, como também leve, mas também a gente trabalha com várias outras demandas. A gente hoje tem aqui a demanda que envolve ênfase em dependência química, álcool e drogas, a gente também hoje aqui está tendo muitos dos casos ambulatoriais, que são os casos mais leves de depressão, são mulheres com seus direitos violados, são mulheres que têm um conflito em casa, com seus familiares, com seu cônjugo, porque hoje o que mais a gente vê é o feminicídio, e a gente está aqui hoje para acolher a todas, não apenas essas pessoas em saúde mental, com sofrimento psíquico. As atribuições em relação à questão da violência mental, mental não, é violência contra a mulher, na verdade, até mais trabalho no dia de hoje. Podemos atribuir isso à questão da publicidade que está sendo feita em relação aos últimos anos aí, ou algo que realmente já existia e que não era vista? Como é que você analisa a questão aí? É a questão desse número realmente alarmante que nós temos acompanhado nos últimos anos. Sim, de fato, a gente percebe-se que já existia, mas não em grande quantidade como já está existindo hoje também. Hoje a gente vê que a mídia está basicamente colocando em portas abertas tudo o que está acontecendo, mas eu creio que já existia sim, mas em números menores. Hoje está cada vez maior, a gente está vendo que a demanda cada vez está crescendo mais. E em muitos casos também existe a projeção do que aconteceu no passado e está se projetando agora. Também a gente vê muito a questão de a saúde mental. Existe muito hoje a questão do surto. Então hoje as pessoas não sabem realmente o que fazem. E muitas vezes em um momento de discussão, em um momento de raiva, em um momento de euforia, acaba fazendo algo sem pensar. Isso é o que acontece muito também. E aí logo após, quando a gente senta para conversar com uma dessas pessoas, a gente sente o arrependimento, que realmente não foi algo dele, foi o impulso que aconteceu. Agradecer a participação aqui na rádio, deixa sempre o microfone da rádio, sai de missão de exposição e algo mais acrescentar. Não, só isso mesmo. E convidar também a toda a população, que estamos aqui de portas abertas para acolher a todos que precisam. Temos uma equipe aqui, temos uma outra psicóloga, temos a coordenação, temos a equipe de enfermagem, e estamos aqui de portas abertas para acolher a todos. Temos aqui com a Paula, ela que é também a usuária do CAPS, fala da importância que tem a questão do serviço, e especialmente no dia de hoje, a comemoração do dia, a internação da mulher, comemorando o mês da mulher aqui, através do CAPS, como está se sentindo também. Bom dia, Paula. Bom dia. Muito importante, né, comemorar o Dia das Mulheres, que não só, o Dia das Mulheres não só, é o dia 8 de março, mas sim todos os dias, né, a mulher vem cada vez mais conquistando o seu espaço. E aqui com o CAPS também, né, tem muita atividade, muitas coisas que a gente vem aprender, não só se beneficiar dos remédios que tem aqui, mas muitas coisas boas acontecem aqui dentro do CAPS. Esse serviço que é feito, né, de amparo, você tem acompanhado a questão da dinâmica em si, não a questão do medicamento, mas toda uma estrutura que é montada por trás para amparar as pessoas que são usuárias do serviço. São bons, tem atividades de segunda a sexta, aqui que a gente aprende muita coisa, tem artesanato, tem curso de costura, tem muitas coisas aqui que a gente aprende, não só ficar só dentro de casa, né, mas a gente aprende muita coisa aqui no CAPS. A mensagem que você deixa, principalmente as pessoas que a gente faz necessário, né, se utilizar do serviço do CAPS, tem aquela resistência, ah, não vou por causa disso, por causa daquilo outro, o que tipo de mensagem você traz para essas pessoas nesse momento, Paula? É o preconceito, né, porque muitas vezes as pessoas pensam que o CAPS é só para loucos, mas as pessoas se enganam, tem muita gente que não vem por causa do preconceito, né, aconselho que as pessoas venham participar, tem muita gente recuada em casa, tem muita gente que fica pensando muita besteira, comete até suicídio, e aqui a gente aprende muita coisa, eu mesmo tenho aprendido muita coisa aqui dentro do CAPS. É muito importante para o pessoal participar. Agradecer aqui a Paula a participação com a gente, deixa a sua bica foi da rádio, sai de sua disposição aí, Paula, algo mais a acrescentar, fique à vontade. Não, agradecer pela oportunidade, o JC sempre está colaborando junto com o município, né, de alguma participação, muito obrigada pela participação. Então, bom dia. Estamos aqui com as duas jovens do dia de hoje, Natânia e Dainia, falando um pouquinho aí sobre a importância desse momento aí, né, que está sendo comemorado no dia de hoje aqui através do CAPS, o mês, né, voltado aí para a comemoração do mês da mulher, como é que ela se sente também, não só passar de contribuição nesse momento aí, valorizando também o público aqui, o usuário também do CAPS. Bom dia. Bom dia. Fomos convidadas para poder empoderar mais a beleza das mulheres, a gente ficou responsável pela maquiagem e Dainia pelas unhas, né, e isso pode tornar as mais bonitas ainda, mais confiantes de si mesma. Vim emprestar um pouco do meu trabalho ao CAPS, fui convidada hoje e estamos aqui para, como o Natânia falou, né, embelezar, empoderar as mulheres, eu estou aqui cuidando da unha, da beleza da unha, da saúde dos pés, vamos fazer uma massagem relaxante, hidratar, isso aí. As duas trabalham junto? Existe alguma parceria? Não. Não? Só hoje aqui mesmo? Só hoje. A especialidade tem cada um? Eu não sou profissional, né, só fiz o curso de maquiagem, aí eu mesmo vou maquiar as mulheres. E eu de manicure, vim aqui pintar as unhas das mulheres, fazer um pequeno spa dos pés, hidratar, né, esfoliar, o trabalho que eu já faço na esmalteria onde eu trabalho, por amada, e hoje eu vim aqui dedicar um pouco do meu trabalho ao pessoal do CAPS. A mensagem de vocês, enquanto jovens também, né, para o público feminino, jovens também, que às vezes aí, né, tem aquela resistência, acaba aí, né, partindo para um outro caminho também, a gente vê muitos jovens aí, né, atentando contra o próprio vida, partindo para o caminho, né, da droga, essas outras situações aí, vocês como jovens, que tipo de mensagem você deixa para o público jovem também, principalmente o público jovem feminino? É, o jovem hoje tem que ser, acho que tem tantos meios mais felizes para seguir a vida, não necessariamente tem que ser através das drogas, dos mais caminhos, é, buscar o que te faz mais feliz e atrás desse caminho, que não te leve para o mal. Eu estou aqui com o Anderson, ele que faz parte aqui do serviço social também do CAPS, e vou estar falando sobre esse momento dia de hoje, onde se comemora aí o mês internacional da mulher, então hoje está dando um pouco a valorização também do público feminino, né, Del Anderson? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia a todos que acompanham o blog JC Radialista. Estamos nessa comemoração, que o mês comemora dia 8, porém, deixamos hoje para o dia 20, devido às organizações, que tem a sua importância devido a conseguir com o empoderamento feminino, onde, diante de tanta violência, tanto feminicídio, o que acontece, principalmente, essa data no Brasil que mais passa no jornal, sua situação de feminicídio, é homicídio contra a mulher, simplesmente por ser considerado sexo frágil. disposto a ter noção, morre duas mulheres por hora no Brasil, equivalente a duas pessoas por dia. Doze pessoas por dia morrem no Brasil. Isso é um número muito alto diante do século que vivemos, um século considerado século XXI, século moderno, e as pessoas vivem nesse momento de selvageria, de agressão, simplesmente pelo fato de ser mulher. o costume do homem em si, de ter o governo, de ter o mandato sobre a mulher, e acabo agredindo como uma forma de ter o que quer, e conseguir o que quer, na verdade. Desde já, te agradeço, acompanhe mais um pouco com a gente, vai ter várias oficinas, para que possa fortalecer essas mulheres, esses vínculos de força a cada dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Estou aqui no CAPS, nos prestigiando, no caso, o Dia das Mulheres, que o Dia das Mulheres é todos os dias. Então, foi um evento muito bonito, vai ser o dia inteiro. A gente está tendo um evento muito importante, que é o Dia da Beleza, o Dia das Mulheres ser felizes. Então, estamos aí. O sentimento, hoje, graças à natureza da mulher, esse reconhecimento que a gente está vendo, essa questão da valorização, as comemorações voltadas para o público, e há tempos atrás tudo via isso, a mulher realmente estava ali só como uma serviça, vamos dizer assim, só para servir, mas hoje também vai caindo do reconhecimento para o público feminino. E aí, que tipo de importância, como é que você analisa essa questão aí, essas mudanças nos últimos anos? Bom, como eu analiso, que as mulheres hoje têm um topo muito importante, né, na vida profissional, na vida cotidiana, e sendo que a mulher é uma fortaleza, né, em todos os sentidos. A sua mensagem de empoderamento para aquelas pessoas que estão distantes dos movimentos, acabam se isolando, o que tipo de mensagem você traz para essa mulher nesse momento, no dia de hoje? Para se achegar a nós, para se achegar, não ter preconceito, entendeu? Se cuidarem, se pouparem, e deixar o preconceito do lado, se juntar, que todos nós precisamos do mesmo acolhimento. Estamos aqui com as mulheres representantes aí, da equipe do SAMU, para se adiantar também, esse evento aqui do CAPS, falar da importância que tem essa valorização também para o público feminino. O bom dia, bom dia, Kelly. Bom dia, JC, bom dia, pessoal. Bom dia, JC, bom dia, ouvintes da São Felipe FM. Estamos aqui prestigiando esse momento que o CAPS tem a oferecer à população, especialmente às mulheres do nosso município. Momento este que não necessariamente tem que ser realizado apenas no mês de março, num dia internacional. e sim, todos os dias, aquela mulher batalhadora, aquela mulher sofredora, muitas que precisam de uma atenção especial, de um psicólogo, de um cabeleleiro. E aí hoje o CAPS está aqui oferecendo esses serviços para a população, está aberto durante o dia todo e convidando, aproveito o momento para poder estar convidando a vocês que estejam precisando desse apoio, desse momento, que dê uma passadinha hoje para poder aproveitar e usufruir dos serviços oferecidas. Eu vi também aquela, enquanto mulher, como é que é para ela atuar em um serviço tão alto como a questão do SAMU, um serviço de urgência, aquela questão pessoal que a cobrança realmente é intensiva. Como é para você, como mulher, está atuando em uma área como essa? gratificante, já está sei. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres estão ocupando cada vez mais áreas e setores que antigamente a gente ainda tinha nesse preconceito ou toda uma lenda de que era serviços masculinos. E a gente vem rompendo essa, como é que eu posso dizer, esse preconceito, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem no serviço imóvel de urgência e emergência é o SAMU, quatro mulheres atuando, sendo que são duas condutoras, que isso também é uma coisa não muito comum que ainda chega até a assustar quando a gente chega ainda a alguns lugares. Então, é gratificante isso. Lá em condutora, a gente vê alguns vídeos, algumas mulheres carreteiras, as pessoas, olha que eu cheguei no lugar, aquela coisa, realmente, é um estrelismo porque era questão de ser uma atividade exclusivamente contada para o homem também. Então, é uma coisa que tem se mudado nos últimos anos, né? Com certeza, com certeza. Hoje, eu não consigo mais visualizar nenhuma área que a mulher não seja apta, competente para fazer um papel tão bom quanto o homem, né? Uma coisa que tem sido discutido muito é voltar à questão da violência. Você, como presidente do SAMU, Manuela, como coordenadora, como é que você tem acompanhado isso? Eu acho que sim, vocês também têm acompanhado muita ocorrência nesse sentido também de violência contra a mulher aqui no município. Graças a Deus, JC, nosso índice de violência contra a mulher aqui é bem baixo, bem reduzido, mas a gente continua conscientizando a população masculina, os homens principalmente, para que preserve, cuide de suas mulheres ao invés de estar ofendendo. E quando a gente fala em agressão, não é apenas um tapa, um murro, uma surra, e sim uma palavra. Cuide de quem está cuidando de vocês, de quem está levantando, fazendo um almoço, fazendo um café, lavando sua roupa, porque é disso que a mulher gosta, é do cuidado, do carinho, da atenção. então nosso município hoje está de parabéns quanto a isso. Digo relacionado ao SAMU, porque poucas ocorrências o SAMU faz quanto a esse assunto. Agradecer a você, deixando nosso microfone também, deixando suas mensagens de motivação para o público feminino neste momento, onde temos aí essa data comemorativa, voltada exclusivamente para vocês, saber que o Dia das Mulheres é todos os dias, mas a gente tem uma data realmente que vem a refletir e essa temática é importante também. Que a gente, cada vez mais, a gente possa se unir para que a gente mostre o poder da mulher e que a mulher é capaz de tudo o que ela quiser. É isso aí, uma mulher empoderada é melhor do que dois homens juntos. Estamos aqui também com Nina Reis, prestigiando esse evento aqui do CAPES, hoje comemorando o Mês Internacional da Mulher e ela também traz sua participação, sua colaboração também nesse projeto. Bom dia, Nina. Bom dia, JC. Gostaria de agradecer toda a equipe daqui do CAPES e agradecer pelo convite que hoje está comemorando o evento especial Dia da Mulher e hoje eu vim aqui contribuir com o meu serviço de design. Hoje as mulheres elas estão mais vaidosas, eu também trabalho com a micropigmentação, fio a fio. Antigamente era visto como uma tatuagem, hoje as pessoas estão com a mente mais aberta, né? Aceitando o serviço da micropigmentação. A micropigmentação ela é uma maquiagem semidefinitiva, não é mais aquele procedimento que era feito igual de tatuagem. Hoje tem um diferencial, né? O pigmento é diferente, o pigmento ele é orgânico, com o tempo o organismo ele vai absorvendo, né? E vai clareando. Teria de passar meu endereço, né? Que fica, meu ateliê fica localizado na rua Dom Macedo Costa, né? Em cima da Minipreço. Então assim, se alguém tiver interesse, né? Pelo serviço é só me procurar lá. Estamos aqui agora na cozinha. Eita, que coisa boa. Olha aí, olha a cozinha do CAPS aqui e o pessoal preparando aí o rango do meio-dia, né? Bom dia. É o rango dos pacientes do CAPS. Vida nova. O que é que vai sair hoje? Então, eu quero tudo que vai sair aqui, né? Bauru, vatapá, arroz e frango. Eita! E hoje, né? Comemorando aí, né? O Dia Internacional da Mulheres. Como é que você se sente, né? Também fazer parte desse momento aqui do CAPS. Essa comemoração. E tá, é uma função realmente muito interessante que é a questão do preparo da água especial que é a alimentação, né? Se é a alimentação, ninguém sobrevive, né? Com certeza. Tem que ter uma alimentação baseada para os pacientes. Isso é uma prioridade do CAPS hoje, viu? Sim. Nós, mulheres, e os pacientes também. Você vai aqui o nome da Tereza, ela que é ouvinte da rádio. Eita, tá aqui também na correria na cozinha. Vamos ouvir. Bom dia, dona Tereza. Bom dia. Como é que tá se sentindo hoje? Fazer parte desse momento aí, comemorando também o mês de nossa mulher, enquanto mulher, como é que você vai ver as mudanças que têm sido aí realizadas nos últimos, muitos últimos anos, né? E essa questão do empoderamento, a mulher também no mercado de trabalho. Como é que você tem visto essa mudança de comportamento? Também está agora para a mulher nesse momento também, no dia de hoje, comemorando o dia da saudade da mulher. Parabéns para todas as mulheres, né? Todas as mulheres de São Felipe.